Salve rapaziada, tá começando mais um vídeo, se liga só, dá atenção aqui no que eu trouxe pra vocês hoje, se liga, chave né mano, você tá doido, preto, baixo, que suspensão que você acha que ele tá usando rapaziada, vai falar tudo pra gente, então vem acompanhar, inscreve no canal se for inscrito, deixa aquele like, já estrala no like né, olha isso, mano, malado demais, esse cincão, tem que tomar só cuidado aqui né, tá aqui no posto, o golgui tá lotado, mas vamos que vamos, vem se inscrevendo no canal se for inscrito, deixa aquele like, acompanha no insta, rapaziada do insta, já viu o golzão hein, então ó, se você não tá acompanhando no insta, você tá perdendo filho, vários trampos feitos aqui, mas vamos falar com o proprietário né, você tá doido, pretão, pra deixar a lata assim no brilho, é trampo né pai, fala meu querido, que boa, mandamos mensagem hoje, já vamos gravar hoje, eu vou soltar hoje mesmo né, você é bravo demais, você tá doido, tá maluco, se liga só no golzão, irmão, conta pra nós, como que esse gol chegou até você velho, cara, eu acho que a pergunta tá até enjoada de ouvir a história, porque eu não queria mais carro, não queria? não, eu tava aguardando dinheiro pra eu comprar a Hornet ou a XJ, que era meu sonho, não queria saber de carro mais? não, esquece, você tá doido, aí aconteceu uma semana antes de eu correr atrás pra comprar a moto, essas coisas, me acidentei de moto, nossa, aí início eu caí numa quinta-feira, na sexta a mulher já tava caçando carro, me mandou a foto dele, só que eu não tava acreditando, você pegou original? original? original, nada a ver do que você tá vendo aqui agora? nada, nada, aí eu falei pra ela, eu não quero mais carro, você sabe com o que é, eu falei, ó, se nós for fechar o carro, você sabe que eu vou ter que colocar a roda e baixar um pouquinho, é, filho, e ela? ela falou, não, beleza, aí no mesmo dia ela falou, vou passar a ficha, eu falei, manda a bala, eu falei, vai passar nem vai aprovar mesmo, depois eu vou atrás da moto, caramba, deu meio a hora, ela me mandou mensagem, moa, aprovou, aí a gente foi ver, tudo ralado, quebrado, a gente correu lá ver, no outro dia já tava em casa o carro, você é louco, olha que da hora, rapaziada, comprou aí, filho, ó, se detrou de moto e lançou o golzão, era pra ser mesmo, viu, você tá doido, filho, era pra ser mesmo, filho, que carro bonito, viu, mano, olha, tá maluco, e mano, agora você tá realizado, agora tô, pensa em trocar uma moto? Não, se eu puder, eu compro, mas eu não, mas é o último dono, não, não sei, não sei, mas é o xodó, né, é xodó, mano, que roda que você tá usando? Eu tô usando a S215 da Escorro, aro 18, aro 18, pneuzinho, 19535, mano, e tá engolindo bem aqui, hein, filho, se liga aí, não foi feito branco nenhum, nada, 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 Não foi forte, nada, a única coisa que foi feito é centralizamento de eixo traseiro, né, caramba, top demais, suspensãozinho a ar, suspensão a ar, é no sonho Eu vi um trampinho no farol aqui, olha, rapaziada, tá meio diferente, né, liga lá pra nós ver, se você prestar atenção, tá meio diferentinho, ó, é, enjoado, hein, filho, o que você aprontou nesse farol aí? Cara, eu vi a turma meter no projeto, aí até que o bloco me mandou os angels, que louco, viu, aí a minha mulher me deu o DRL, eu falei, que intrigado veio lá em casa, eu falei, meu, vou te montar esse bagulho e eu mesmo vou fazer, aí meti máscara negra, coloquei os angels e o DRL na criança Caramba, o que vocês acharam? Deixa aí nos comentários, ó, ficou top demais, hein, filho, golzinho, mano, G5, supaco também, filho, pretende baixar a mão um pouco ou não? Pretendo Dá mais e meio? Mais uns dois dedinhos atrás lá, né, sempre, sempre, você tá maluco, ó, e é no trato, hein, filho, a montagemzinha ficou lá no porta-mala, mostra lá pra gente ver Depois eu quero ver as alturas, hein, sem mentir, quero ver a altura de rodagem, ele todo alto, depois todo baixo já tá vendo, né Se liga aí Vai fazer um projetinho ainda Aqui tá ligado já, não? Tá ligado, mas eu vou embutir junto ali no... Ah, entendeu Caramba, hein, mano, isso aqui deve fazer um barulho legal, hein, do carro De som só tem esse aí ou tem mais nas portas? Tem os originais da porta, né É, os originais da porta e esses dois que eu comprei recentemente, né, pra mim conseguir fazer o projetinho que eu quero no porta-mala Aí é top, hein, rapaziada Se liga só, cilindrinho, pá, compressor, eu usava desse aqui também, ó, as mangueirinhas tudo de PU, pá Tem algum dor de cabeça com o pessoal? Não, de momento não tive nada É que eu falo pra rapaziada, lá no Instagram, resenha é resenha, né, tá ligado? Mas é gosto, mano É É, do bagulho é bem cuidadinho fazendo, todos os trampinhos tem que fazer Fica zero É, pô Não tem mais nada Tem mais nada E esse pneu aqui, pô, medida que é essa aí? É um nove cinco trinta e cinco Rodinha assim, né Pô, a rodinha é zero também, mano É Diferente essa roda, hein Foi um machado que eu tive, eu tava procura, né Achei lá em Cotista aí Bonito o carro, já pegou ela assim ou você reformou ela? Não, peguei ela assim, zero Zero bala, ó Comprou, não gostou, vendeu pra mim É, parabéns pelo carro O carro é lindo Vou mostrar um pouco do interior dele pra vocês, tá? Se liga só Interiorzinho Que licença aqui, cara Mano Golzinho Top demais, hein, filho Preto O carro tava sujo, rapaz Eu mandei mensagem pra ele Eu falei, mano, vamos gravar A gente com o Minas já tem um tempo Tá Ih, filho Hoje deu bom, hein Deu bom Olha aí Que isso, filho Hoje deu bom demais Você tá doido Golzão Brabo Esquece Irmão Parabéns pelo seu carro aí Obrigado Satisfação da gravar no seu carro, viu, mano Parabéns Rapaz, era que tem golzinho aí, filho Esquece Sem trampo nenhum Uma alturinha da hora Bacana Top demais Lá dentro lá tem uma multimídia, né? É isso Você mesmo que colocou também? É Tem que fazer algum trampinho pra colocar uma multimídia lá? É, quando você compra Ele já manda até a moldura Já manda a moldura Você saca a moldura original Põe, já era Faz corte nenhum Tem bastante coisa que você que mexeu mesmo Foi Lacradão nos filmes Preto Carro preto é muito louco, né, mano? Mas pra cuidar, fala aí Dá trabalho demais, você é doido Trampo, né? Lá pra cá, olha o poseiro que já pegou, rapaz Você tá doido Mas aqui, filho, ó Esquece Na filmagem Nem pode ver O que só vem é a nave Daquele jeitão Agora chegou a hora, né? Vamos pro que deu controle no superção Vamos ver As alturinhas Só tem uma programada que é a de rodagem E a outra que é zerada Oi? Eu fiz levantar a frente A frente de Rui? O que aconteceu? Sei lá, eu acho que eu vou reconhecer o controle Aí, vamos que vamos, rapaziada Será que ele não escapou a mangueira, não? Não sei Eu vou zerar ele aqui pra ele reconhecer o controle Vamos ver, vamos ver O dono sabe a manha do carro, né, filho? O dono sabe a manha do carro O dono sabe a manha do carro Será que ele não vai limpar a raiva, é a queda? Esse lado aqui que você falou que não quis levantar? Às vezes escapava quando era o meu Às vezes escapava a mangueirinha de PU Não, mas aqui eu acho que... Tá suave aí? É Ah, então tá de boa O dono conhece o carro, né? Pra falar o quê? Esquece Pretende fazer alguma coisa diferente nesse carro? Trazer um projetão diferenciadão? Ah, fazer a ponta aqui, né? Ponta de eixo? É, pra ganhar mais uns dois dedinhos Futuramente trocar os amortecedores dianteiros pra menos 12, né? Pra ganhar mais uns dedinhos da mão Bacana, mano Legal demais, viu? Você tá doido Eu queria gravar, nós íamos gravar aquele dia Mas à noite é foda Eu queria gravar assim, ó De dia Que daí Se liga só, rapaziada Mano Agora levantou Ixi Será que deu ruim, nego? Na gravação? O que que será que aconteceu? Eu acho que deu ruim Vamos ver, vamos ver Não tá nem respondendo É, rapaziada Acontece, né, mano? É Acontece Mas Pode desanimar, não Vamos finalizar o vídeo aqui Eu vou te ajudar Fechou? Fechou, meu querido Vou ter que colocar o título lá Vamos gravar e deu ruim na gravação Mas nós vamos arrumar Mas nós vamos arrumar Acompanha o menino aí também Mostra os conteúdos lá, né, mano? Do golzão As fotos bacanas Os vídeos bacanas Vamos ajeitar isso aí, filho Fechou? Estamos juntos Escreve no canal Se for inscrito Deixa que ele é um malado E chama Rapaziada Vamos voltar aqui, né? Não deu ruim, não, né, pai? Não, até que não Deu bom, deu bom Deu bom, deu bom Assustou, mas Assustou Assustou? Assustou Deu pra ver que o menino Até começou a querer cair ali, ó Mas Deu bom demais, né, filho? Deu bom, graças a Deus Deus abençoe Obrigado pela filmagem Tamo junto Se liga só, filho Golzinho passando aí também Vambora Mano Top demais, viu? Agora deixa o menino embora Chegar na sua casa lá Você dá uma olhada direita aí E vê o que aconteceu Acompanha no Instagram Acompanha o moleque aí E tamo junto Marcha, filho